E aí, seus revives as referências, suave moleque. Meu nome é Guilherme13, madafucka, e vai começar aqui um react boladão, trazendo aí DJ Matt D, homenagem aos Relíquias 3.0, videoclipe oficial, grica sua, certo? 11 minutos de som, vamos ver se aí saiu um satélite funk aqui. E é isso, não sei quem participa, não tem os nomes aqui. Deixa eu ver se tem na... Ah, tem aqui, né? Tem o nome aqui, mas não vou ver ninguém. Vou só assistir e vamos pra cima, certo? Você que tá vendo no YouTube, estamos aqui na live aqui no site Roxo. Então, rapaziadinha do site Roxo, dá um salve aí na galera do YouTube e chama eles pra comparecer aqui na live também, porque a interação é da hora demais. Firmeza? Vamos que vamos, deixa o like aí no vídeo também, se inscreve aí no canal pra você não perder nenhuma novidade, seu badafucka, segue a gente aí nas redes sociais aí, que o movimento acontece e vamos pra cima. Que é isso, já está alto para a sincronia primordial. Salve, Jimmy, salve, Robert. Um, dois, três, Zee. DJ Matt D, it's the motherfuckin' DJ Matt D. É, esse ficou zique, hein? Uma direção de Rodrigo JC. DJ Matt D, o bravo tem nome. É isso. O que eu quero é ser feliz, O que eu quero é ser feliz, O que eu quero é ser feliz, Cada vez mais pobre se fez, E o rico nas custado, Pobre e sua igreza se fez, Que a igualdade um dia não seja utopia, Pega a visão, Na homenagem, A felicidade é o DJ Matt, No toque deste som, E a favela vence, Quando nós cantamos, Já disse a Tati, Boladona, Boladona, Sem time pra perreco, Nós é chefe, Nós é dona, É que você me adora, Que me acha foda, A da pitch, Pode falar, Já ouviu o som, E é assim que é, É, Me diga com quem tu andas, E eu te digo logo quem tu és, É assim que é, É, Me diga com quem tu andas, E eu te digo logo quem tu és, Mais funk agora, né? Mais funk. Mais funk. Mais funk. Mais funk. Mais funk. Não olhe para o lado, O que está passando é o bonde, Se ficar de causada, Ah, cara. Oh, essa é uma música. Eu acho que é uma música. Prisa nas meninas de quebrada. Prisa nas meninas de quebrada. Tu tá maluco, respeita as moça. Brotando zero patente alta. Prisa nas meninas de quebrada. Oh, oh. Mundo M, menina malvada. Mundo M, malandra, malandria. Ah, isso. Mundo M, maloqueira, maenta. Só com N. Mundo M, maliciosa do que por fora aparenta. Maliciosa e muito bem intencionada. Salto alto e vestidinho entre a mina mal criada. O plano da quebrada fica tudo migurando. Os meus traços é de índia e a bunda é de africana. Sou tão louca que às vezes fica até meio engraçada. Fumo até caio e quando eu caio fumo deitada. Big, 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 big. O meu rabo é tão big que eu postei no Instagram. Nós leva a vida no sorriso mesmo passando sufoco. Loco. Nenhum problema me intimida porque eu sou pobre louco. 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 Na madrugada abandonada. Você sabe que já me perdeu. Eu não quero saber de nada. Agora quem não quer mais sou eu. Essa referência então é Zica. Me tira do sério. E quando eu padeço você me destrói. Depois reconstrói o império. Nós tiramos onda. Nós está na moda. E o comentário é que o nosso bonde é foda. Nosso bonde é foda. Por que Deus me fez assim, dona de mim? Porque Deus me fez assim, dona de mim? Por que Deus me fez assim, dona de mim? Que hoje eu tô de bobeira? Que hoje eu tô de bobeira 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 Oh, olha aí, pai, que isso? Met-T-D Valeu a pena, é, é, valeu a pena, é, é Met-T-D, met-T-D Melhor ser 99 do que ser uma mina sem Sem postura, sem conduta, bota fé no valor que nós tem Aonde nós chegou? Buscando a verdade, o caminho é persistir Estamos em toda parte, a meta não é desistir Na quebrada, na sala, em todo canto, tamo aí Bem pior que eu, você, que fala da minha vida e mas não desacredita Não suportaria ver, vencer, a pirata cria de favela Que mata e morre por ela, é, bem assim que a gente tá Com mansão na beira-mar, o sorriso da minha coroa O que importa é que chora, chora que chora, novinho chora Hoje nós andamos na moda, no set do Relique Que as meninas desenrolam É, caralho, tio Caralho, eu acho que é Celine Dion, hein, tio Caralho Quebra o meu, quebra o meu barraco Amor De quebrada em quebrada De ladeira em ladeira Tá, é Whitney Houston É Celine Dion, não é, é Whitney Houston, né Mano, muito chora Caralho Caralho A gente chama do seu nome, subo te olhando e te provocando Fica a vontade de hoje é no meu nome Abraba sou eu, sou eu que tô bancando Caralho Bati uma onda forte Tô com meu bote pesado privado Tomando Ciroque Agora eu tô solteiro E ninguém vai me segurar Baba baby, baby Baba olha o que você perdeu Criança cresceu, o terror sou eu Baba baby, ba Aquele aqui Muito bravo hein É necessário acreditar Que o sonho é possível Que o céu é o limite que você é imbatível Burguesinha, burguesinha, burguesinha Se nunca sair da bota e pra lutar nunca vai passar de nível Enquanto as publi vai bancando marrom Agenda vai tá lotada baile até de manhã Eu tive a habilidade de fazer história triste E virar superação então respeita a vida Ei senhorita Eu sei se você acredita Eu tô castanho e pagando a vista Invicta A bailarina Ela é tão linda Ela não anda, ela desfila Maloqueira é capa de revista Adriano Das o bré Marriu,總 Para refletar melhor do pai Não Baba Não Baba Eu sou a mais braba Vai tá com graça, negu É grica sua, negu Pode falar, mano Nossa, tio Satélite funk Caralho, mano Muito chave Cê é louco, DJ Matt G, homenagem aos relíquias 73.0 Esse que voltou pro funk, né, mano Esse que voltou pro funk Porque os outros dois Foi mais no trap ali, né Porra, rapaziada Muito foda, mano As mina arregaçou Vamos dar um confere aqui, mano Vamos fazer um confere aqui, com certeza, mano Já tinha falado já que ia ser o react Mas, mano, vamos dar um confere aqui E ver as referências aí, né, mano Vamos ver essas referências aí, que eu gostei, mano Achei que todas elas se colocaram muito bem Assim, vários flows e, obviamente Muitas referências, mano Cê é louco, pesadíssimo Vamos dar um confere aí, vai O vídeo vai virar minissérie Mas beleza, o vídeo vai ter 43 minutos Vai ser a homenagem aos relíquias No meu canal aqui Temporada 2, episódio 3 agora Vamos lá Caralho Vamos aí Porra, mano Muito chave, mano DJ Matt G E essa tag é foda E o bravo tem nome É que tipo assim, eu não sei o nome, mano Desculpa Eu só conheço a Dani Russo ali que passou Mas, ó Mano, tem o nome Vai aparecer o nome aqui Eu não vi o nome Pera aí O que eu quero é ser feliz E o pobre cada vez mais pobre se fez E o reconoce Cantando, mano Cantando de um jeito Com a voz Cê é louco, tio Olha aí Acho que é isso aí Rapaziadinha Vocês aí Que vão ver nas referências aí Tem várias do MCLON aí Que eu percebi também Mas cês vai falando aí, hein, mano Vai comentando aí no chat aí Pra gente colocar as referências aí Vai E me achar foda Essa referência é da Pitty, hein, mano Essa é da Pitty Essa deve ser uma referência Mas eu tô pegando a visão É Me diga com quem tu andas E eu te digo logo quem tu és Pega a visão na homenagem aos Elíquias E vai um salve pro bonde das maravilhas Oi, Didi Mandou um salve pro bonde das maravilhas ali Que é referência também Pode crer, mano Pesado, hein, mano A mais Cê é doido Essa é referência Essa é uma referência também Quem tá passando é o bonde Mas não sei qual que é, mano É, essa daí, ó Ficou da Cassia Heller, né, Lucas Castro Pode crer, mano Pode crer Sinistra, hein, mano É isso Não adianta que o bonde das mina Levanta a poeira Levanta a poeira Tu tá maluco, respeita as moça Brota do zero, patente alta Brisa nas meninas de quebrada Brisa nas meninas de quebrada Tu tá maluco, respeita as moça Brota do zero, patente alta Brisa nas meninas de quebrada Mundo M Aí, ó Mano, essa mina quebrou demais, mano Primeiro que ela fez aí uma aliteração, mano Que é com a referência aí do Mundo M Acho que é do MC Long Mundo M, né Que ele fala só coisas com o M Com a palavra M, no caso E ela faz várias coisas com o M também, mano Ela fala algumas frases com outras letras que inicia Aí, ó Mundo M, MC Long Que eu trombei ele, inclusive, lá na Elementes Lá, sangue bom pra caramba, mano MC Long, máxima referência é louco Vamos ver Melina malvada Quem quer? Essa é a Guetta Finelli, mano Guetta Finelli é o nome dele Eu não tinha visto o nome, mano Que foda Malandra malvada Mundo M, malandra malandriada Mundo M, malandriada Malandra malandriada Mundo M, maloqueira maenta Mais mafiosa do que por fora aparenta Mais mafiosa, entendeu, mano Foda Maliciosa Ó, maliciosa Gritando Cê é louco, foda Que por fora aparenta Maliciosa E muito bem Intencionada Salto alto e vestidinho Eita mina malcriada O plano da quebrada Fica tudo migurando Olha isso Mano, olha Olha esse flow, mano Esse eu chapei, mano Ó O plano da quebrada Fica tudo migurando Os meus traços é de índia E a bunda de africana Tô louca que às vezes Fica até meio engraçada Que flow, mano Essa diferenciada foi foda Porque ela veio gritando Cantando pra caramba E essa parte é mais rima Assim, ó É o que mais Que é o mais curto Tá ligado, mano Chegou foda E tem uma referência aqui, ó Flow da Leste É MC da Leste Voz estranha É isso? Pode crer, mano Flow é dele Dá um confere Pode crer, mano Não, entendi Mas esse flow Tô falando, entendeu Esse flow Quando chegou no som Desse jeito Depois de ter vindo Várias melodias Esse flow encaixou Perfeito, entendeu, mano Essa é a variação Que eu quero destacar Tá ligado? Fumo até cair Quando eu caio Fumo deitada E essa também É do da Leste Fumo até cair Quando eu caio Fumo deitada Acho que não, né, mano Será que é isso? Dá um salve aí Rapaziada do chat É dele também? Ah, pô, é dele Então é dele também Esse som aí Tá ligado? Achei bem foda Essa parte Não conhecia, mano Tá ligado? Na época que o da Leste Tava estourando, mano Foi a época que eu tava Ouvindo rap Que eu comecei a ouvir Mais rap, assim Pesado aí Meio que nem ouvia Muito funk, mano Voz estranha É o nome do som, né? Pode crer, mano Do Big Big também E às vezes Fica até meio engraçada Fumo até cair Quando eu caio Fumo deitada Big, 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 big O meu rabo é tão big Que eu postei no Instagram Big, 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 big O meu rabo é tão big Que eu postei no Instagram Nós leva a vida no sorriso Mesmo passando sufoco Louco Nenhum problema me intimida Porque eu sou pobre Louco Louco Quebrou, cara Quem não quer mais sou eu Você me vira a cabeça Quem não quer mais sou eu também Acho que é uma outra referência também, né? Larissa Maravilha Pode crer Ó, residência dos loucos Felipe Boladão também É uma referência aí Que passou aí no meio certo Pesada, hein? E o comentário é que o nosso bonde é foda Nosso bonde é foda Porque Deus me fez assim Dona de mim Porque Deus me fez assim Dona de mim Porque Deus me fez assim Dona de mim Isa Dona de mim Pode crer Isa Ó, galera comentando aí, hein? Chegou fora também, mano? Me deixa Essa eu adivinei Que hoje eu tô de bobeira, hein? Que hoje eu tô de bobeira Essa eu adivinei na hora, hein? Antes dela falar Muito foda, mano Chegou foda, rapaz É isso Que hoje eu tô de bobeira Mano, muito chave essa parte também, hein, mano? Ó, teve a referência a Turussurta E essa daqui é a do Umbrella Que acho que é Rihanna e Jay-Z Se eu não me engano Me confirma aí O chat Dá esse confirma aí Respeitar a favela Ela, ela E, e, e Cê é louco Muito chave, mano Ó, mano Ela, ela Ela, ela Ela, ela Venenosa Venenosa Essa é da Venenosa Eu acho que é Rita Lee, mano Se eu não me engano Confirma aí Confirma aí Confirma aí Chat Sim, né? Rita Lee É isso aí, ó Pode ir pra Respeita as perigosas Respeita as perigosas Foi fora também Nossa, essa volta também Ficou chave Só os loucos sabem, né, mano Referência aí Do Charlie Brown, né, mano CBJR Tá entendendo O errado é cobrado Foda É, é Valeu a pena É, é É do Rapa também, né Se eu não me engano Rapaziada Dá o Do chat aqui Dá esse salve aí, hein Tio Dá esse salve Tá manquinho Usa Nike de mola MCK1 também Valeu a pena O Rapa Pode crer Pode crer, mano METTD Valeu a pena É, é Valeu a pena É, é METTD METTD Melhor ser 99 Do que ser uma mina Sem Sem postura Sem conduta Bota fé No valor que nós tem Aonde nós Ó Rapa Pescador de ilusões Não é valeu a pena, não O Jorge Mackenzie aí Passou a visão errada É Pescador de ilusões Caralho Eu também tava lembrando aqui Vi a rapaziada comentando aí Pescador de ilusões Certo? Não é valeu a pena, não Tá maluco Valeu a pena É uma referência do Rapa É isso É da música dele Mas a música é Pescador de ilusões Certo? Tamo junto, Rago Mó Obrigado aí, mano Por ter colado aí É nóis Cola depois Aí tamo junto A verdade O caminho é persistir Estamos em toda parte A meta não é desistir Na quebrada Na sato Em todo canto Tamo aí Tamo aí Bem pior que eu Você Que fala da minha vida Mas não desacredita Não suportaria ver Vencer A pirata Cria de favela Que mata e morre por ela É bem assim Que a gente tá Com ação na beira-mar Bem pior que eu Marília Mendonça É isso Bem pior que eu Não conheço Essa referência Mas tá aí Rapaziada do chat Chegou ali Pesado Muito chave, mano Muito chave Ó, eu tinha falado Essa daí Ó, peraí MC Chesco É bem assim Que a gente tá Certo? Passaram isso aí É, e chegou Da, é Whitney Houston Ou Celine Dion Hein, mano Não sei qual das duas Hein, é Whitney Houston Mesmo, né Daquela, daquele filme Acho que é Ghost Se eu não me engano É bem, bem das antigas Mesmo esse aí, hein, mano Caramba, mano Eita, piloto Tamo falando aqui MC Long Novinha Chora É, novinha Chora MC Long MC Fener Novinho Chora Não tô ligado Se eu não me engano É a Whitney Houston mesmo Então, né Patrick Demorou Tamo junto É isso Muito foda Quebra o meu barraco Amor Tamo em maravilha De quebrada em quebrada De ladeira em ladeira Segura mais uma debochada Hoje eu tô chapada Vou zoar a noite inteira Tati, quebra o barraco Pode crer Então late que eu tô passando Vai bater acima Eu tô gostando Não adianta De qualquer forma Eu esculacho Quadradinho de quatro Eu mando, eu faço Traz a luxúria pra mim Eu sei que tu me ama Mulher do poder Dama de vermelho É assim que me chama Traz a luxúria pra mim Eu sei que tu me ama Mulher do poder Dama de vermelho É assim que me chama Eu sento rebolando Chamando o seu nome Subo te olhando E te provocando Fica à vontade Hoje é no meu nome Abraba sou eu Sou eu que tô bancando Ó, peraí, peraí Valesca Popozuda Late que eu tô passando Gaiola das Popozudas aí, certo? Então mandou essa daí também É isso Caralho Bateu uma onda forte Tô com meu monte pesado Privado Tomando ciroque Agora eu tô solteiro E ninguém vai me segurar Baba baby Baby baba Aí ó, essa é da Kelly Key Aí mano, ó Dama de vermelho Referência da Leste Será? Não sei Mas tá aí no ar também Se você tá vendo no YouTube E sabe Deixa aí nos comentários Aí certo Kelly Key, mano Pesado Viu que você perdeu Criança cresceu O terror sou eu Ah, ó Ah, aquela ali Eu já vi também, ó O Ian Brasil 2003 Tá falando aqui É... Caralho Que onda forte Bateu uma onda forte, né? Da MC Carol, né? Eu já vi ela no bagulho de funk lá, mano Que ela levanta gritando ali Muito foda, tio Você é louco Pesado Aí ó Bateu uma onda forte Da MC Carol de Niterói Que, mano Ela é violenta, hein, mano Você é louco Eu preciso de status de ladrão Pra ganhar respeito e admiração Você vale o que tem O que vale pra mim É as notas de cem Vou pro rolê Vou de mil e cem Se o olho grande vir Não vai ter pra ninguém Vixi Essa foi foda, hein? No one No one No one No one No one Essa aí Eu tinha pensado Falando de quem é De quem é De quem é Acho que é da Alicia Keys, hein, mano? No one No one No one No one No one No one Tá ligado, hein? Caralho Bebe água Bebe água Daqui a pouco eu bebo água Aí, alarme Pera aí No one Alicia Keys Não sei se tem O Usher Que participa Ou Ou tô viajando Mas Alicia Keys Certo? Exato Mano, essa parte Foi foda, hein, mano? Caralho A Dani Russo Chegou foda Referência do Racionais Aí, entendeu, mano? Vida é desafio, né, mano? Então, teve um mano Que tinha comentado aí O Lucas Castro É, ficou fraco Esse som Que fraco, tio Tá maluco? Olha as referências Olha os flow, mano Olha as vozes Tá maluco, irmão? Não, 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 não Não vê que esse argumento fraco não, mano As mina que tá E é isso mesmo É necessário acreditar Só eu é possível Só eu é o limite Que você é impossível Ó, seu Jorge Burguesinha, certo? Ainda bote pra lutar Nunca vai passar de nível Enquanto as publi Vai bancando marrom Agenda vai tá lotada Baila até de manhã Eu tive habilidade De fazer história triste Virar superação Então respeita a vida Ei, senhorita O cabal Acredita Tô gastando E pagando uma vista Foda Ó A bailarina Ela é tão linda A bailarina É do cabal também, mano? Senhor do tempo Chorão de novo, né? Pode crer Tchale Brown É isso Ela não anda Ela desfila Maluqueira Capa de revista Beautiful Ela não anda Ela desfila Capa de revista Eu tô ligado desse Mas eu esqueci De quem que é, mano De quem que é aí, chat Dá aquele salve lá Ela não anda Ela desfila MC Bola É isso? Foda, hein, mano? Senhorita é Motirô Claro Do cabal Entendeu? Motirô É isso Tamo junto Caralho O Econ falando ali A real é que quando você olha o tamanho da música Dá preguiça de escutar Mas quando você tá escutando É tanto flow e referência Que você nem vê o tempo passando Mano, muito foda, mano Respeita A mais Dani Russo quebrou também, hein, mano? Que so foda Certo, rapaziadinha do YouTube? Tamo junto aí DJ Met G Homenagem aos Relíquia 3.0 Grica sua Salve a todas as minas que fizeram parte disso aí Todas quebraram, mano Várias referência brava Mudança de flow Mano, se comportando muito bem A frente à câmera ali Quebrou Nas referência E a nível de homenagem aos Relíquias Pesadíssima É a parte 3.0 Certo? Estamos aqui na live do site roxo Rapaziadinha do site roxo Dá um salve aí na galera do YouTube aí, mano Naqueles pixels lá Fala pra encostar aí Pra ver a live aí E o movimento é esse Fica esse convite bolado Pra você dar aquele Fortalece Lá na homenagem aos Relíquias 3.0 Firmeza? Tamo junto daquele jeito Se você curtiu aí Deixa o like no vídeo Se inscreve aí no canal Pra você não perder nenhuma novidade Seu motherfucker Segue a gente aí Nas redes sociais aí Que o movimento acontece E vamos pra cima Que em breve tem mais reacts E em breve tem mais análises Daquele jeitão É nóis